Eu também posso Ainda fazer Mesma jogada que eu fiz aqui De fazer o Ré menor pra cá e continuar com o G7 ali Eu posso fazer aqui Fazer o Ré menor pra cá e continuar com o G7 aqui Olha que legal Olha Agora em vez de fazer aqui Eu vou fazer com esse dedo Cheguei pra trás Cair no mesmo lugar Então Você não precisa nem fazer essa abertura Você pode Abandonou, chegou Largou, puxou um pouquinho pra trás Né